Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê, lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Solidão, pós-término, traumático Era joia falsa Não valia nada Caí feito um bobo Não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho Você pode crer A matriz, 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 a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho Você pode crer Carreta, força, força, flor, Jairo Recordes Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho Você pode crer Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu bem Outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Se não cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar um abraço especial Márcia Felipe, Rodbala, toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Buda e gravações, estrela CDs Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentiras do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu bem Outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Se não cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Mais uma do Gustavo Lima Embaixador do repertório do Gostosinho Comigo era só muruca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele faz e tira tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Bruno Zales O canal oficial do Arrocha Comigo era só muruca Com ele é só camarote O meu cartão O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro Aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Tem um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prata da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que eu me adoro muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Repertor atualizado CD Verão Dunha Sucesso Marília Mendonça É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prata da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que eu me adoro muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Sato 15 e mini saia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Mais um sucesso Zezé Camargo Luciano Pra quem tá sofrido por amor Pra quem ama assim como eu Vamos embora Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se fecha Em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo Que o outro nunca tem razão E segurar no peito Esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abraça a porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abraça a porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro Sempre um dizendo que o outro Nunca tem razão E segurar no peito Quando fico em seus braços Me faz bem o teu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes De ciúmes Abraça a porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abraça a porta de uma vez Abraça a porta de uma vez Abraça a porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Abraça a porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abraça a porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Meus paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Vem! É, você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Bringou comigo e me deve explicação Sim ou não Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Quer eu ou ele Quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido É, você já sabe Me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Bringou comigo e me deve explicação Sim ou não Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que é eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça Mas adoro proibido Já namorou, coivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá para negar que o nosso espécie é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, coivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá para negar que o nosso espécie é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Flashback do gostosinho pros apaixonados Sucesso, um do Pena e Gabriel Se apaixona, ô coração Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo Japinha, conde do forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona, vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Com a cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar, vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com o maior prazer Unha pintada Obrigado pelo convite Vem tudo Não paga aluguel Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar, vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Faz que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpa Desculpa eu não quero te ver Nem por video chamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com o amor Pra cantar comigo Priscila Senna Vem mulher arrebenta Alô 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 Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com o amor Por favor Por favor Tenha consciência Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com o amor Pra não se infectar com o amor Eu quero tudo de novo Sente seu corpo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Pra descobrir A roupa que eu quero vestir Essa noite É você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se O tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Numa Uma viagem Debaixo Dos nossos lençóis Eu quero mais Olhos Pra descobrir Pra descobrir Pra descobrir As estrelas O nosso prazer Como se O tempo e a vida Ficassem parados Temos pra nós Numa viagem Debaixo Dos nossos lençóis Numa viagem Debaixo Dos nossos lençóis Vão Vão lançar Vão lançar Um filme Da minha vida Com a trilha sonora Bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve Nos botecos Nacionais O mocinho Sou eu O vilão A saudade Que faz Eu lembrar De um amor Covarde Que sumiu Da minha vida E eu Virei um Sofredor Protagonista Luz Câmera Balcão Enche aqui Meu copo Que ela esvaziou Meu coração Luz Câmera Balcão Corta a parte Que eu sofro Que eu pebo Ligue Ela não atende Luz Câmera Balcão Enche aqui Meu copo Que ela esvaziou Meu coração Luz Câmera Câmera Balcão Corta a parte Que eu sofro Que eu pebo Ligue Ela não atende Não É música nova Gente, é Lúcia Milton Bom Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vamos lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve Em breve Botecos Nacionais O mocinho Sou eu O vilão A saudade Que faz Eu lembrar De um amor Covarde Que sumiu Da minha vida E eu Virei um Sofredor Protagonista Luz Câmera Balcão Enche aqui Meu copo Que ela esvaziou Meu coração Luz Câmera Balcão Corta a parte Que eu sofro Que eu pebo Ligue Ela não atende Luz Câmera Balcão Enche aqui Meu copo Que ela esvaziou Meu coração Luz Câmera Balcão Corta a parte Que eu sofro Que eu pebo Ligue Ela não atende Luz Câmera Balcão Enche aqui Meu copo Que ela esvaziou Meu coração Luz Câmera Balcão Corta a parte Que eu sofro Que eu pebo Ligue Ela não atende Não Música Embriagado de amor Gente Sucesso do Eric Monteiro Tá no repertório do Gostosinho Tá estourado A rocha Aperta Ontem acordei Veio uma sensação estranha Um sonho acordado Assustei Pulei da cama Meu coração falando Que tinha perdido você O peito apertou Me deu vontade de dizer Ai 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 Não dá pra controlar Eu vou morrer essä Harder Assim eu não aguento mais sofrer Ai 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 Me deu mais uma chance De de ter só mais um dia Mataram essa saudade De acabar com essa agonia Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai 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 Assim eu não aguento mais sofrer Ai 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 Me deu mais uma chance De de ter só mais um dia Mataram essa saudade Acabar com essa agonia Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar MC Divulgações, Portal do Arrocha, Vida Music Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, assustei, pulei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou, me deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Me embriagar Me embriagar O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno e Temer Com o maior, com o Gustavo Lima, embaixador Bora cantar! Bora! Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tenta voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer E piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou E quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Falando de amor Sucesso do Tassísio do Acordeon No repertório do Melhor, do Gostosinho Vem! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Onde eu me machuquei Cabeça e ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Tchau E ai Que câ i ele Eu sei que Não tô Eu sei que isso vai passar Mas agora é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto